Eu achei que tava namorando, pelo que falaram, mas... Tô namorando... Ixi, quem tá falando aí que eu tô namorado? Mas, ó... É, você falou que vem alguém, quem vem? Calma... Por quê? Você tá com medo que seja ela? Não, tô... Tô ansioso pra ver. Ah, vai que é, ela... Começa com M. É a Maju? É? Que Maju? Ah... É alguém que vai te suprir mais. Quem é Maju? Ah, a Maju é uma amiga minha que treina lá no setembro. Vocês tão... Não, que isso, moquinha. Ficando? Não, não, não. Mas tá rolando um affair? Ó, Príncipe... Não, não tá. Que isso? Tá em seis oito. Tá mesmo. Não, eu tô... Conhecendo melhor ela. É minha amiga. Do Ney, da sua misga. Tá, ela é sua amiga. Beleza. Ô, Príncipe, você é amigo da sua esposa? Ah... Buen, buen, Neu. Vocês tão meio inimigo? Também, Neu. A pergunta... É dois e um, não e sim. É, eu quero dizer o seguinte. Eu sou ele no... Porque uma amizade, cara... Não, e daí? É melhor com amigo que com inimigo. É, isso é verdade. Então, às vezes, cara... Eu sou ele no Maju. Ele tá... Você tá no meio. Eu sou no Maju. Para controleiro. Muito amuaigo, escorruaigas. Muito inumuaigo, escorruaigas. Isso aí tem o amor e o ódio. Fico no Maju. Tá no mordo, então. No Maju. Ó, deixa eu falar pra você. Vamos falar do negócio. Temos até um React aí, ó. Do React 4, Evitam. Temos um videozinho, React, né? Que, pô, você estourou muito aqui na mídia brasileira, né? Tipo, ficou muito conhecido. Não, Cris. Com um dos seus memes, né? Que... Não gostei. Asmei. Você tinha noção que esse meme, tipo... Que ia ter muita repercussão, assim? Eu nunca tenho...